Uma boa tarde a todas e a todos que estão chegando. Muito bem-vindos ao Seminário Internacional de Pesquisa Narrativa e Experiências, Formação Docente e Política em Educação. Eu sou a professora Aline Machado Dornelis, sou professora da Escola de Química e Alimentos da nossa Universidade Federal do Rio Grande FURG, sou licenciada em Química, doutora em Educação e Ciências aqui pela FURG e é com imenso prazer... Acho que tem algum microfone aberto, tá tudo ok com som? E é um imenso prazer, então, que eu estou com o professor Danilo Giroldo, nosso magnífico reitor aqui da Universidade Federal do Rio Grande, e a minha amiga e parceira na organização desse seminário, a professora doutora Dilma Mello, da Universidade Federal de Uberlândia. Inicialmente, já queremos comunicar que essa abertura vai ser somente transmitida em português, mas a palestra que sucede com a professora doutora Diane Clandini vai ter a tradução do português para o inglês e do inglês para o português. Quero também agradecer, estender o meu agradecimento à equipe do SECOM, da FURG, pelo apoio na transmissão desse encontro de abertura. E a proposta desse seminário, eu quero dizer que é uma narrativa coletiva, né? Ela emergiu do coletivo de professores, pesquisadores, mestrandos, doutorandos dos nossos grupos de pesquisa, meu e da professora Dilma, e ficamos bem contentes que, nos poucos dias de divulgação, tivemos uma expressiva adesão. Chegamos a 1.170 inscritos. Com participantes de vários países da América Latina, da Espanha e do Canadá. Então, com essa boa receptividade, que a proposta desse seminário é almejar a ação docente, as experiências e política na educação. Então, que o Seminário Internacional de Pesquisa Narrativa possa fomentar encontros de conversa a respeito da narrativa, das suas dimensões epistêmicas, metodológicas e políticas, presentes nas pesquisas, práticas relacionadas à formação de professores e ao contexto educativo. Fizemos um combinado que vou fazer uma breve apresentação do meu grupo de pesquisa, o grupo intitulado Tramas Narrativas em Educação, da FURG. E, num segundo momento, a professora Dilma também vai trazer o seu grupo. Então, o grupo Tramas, ele emerge de um entrelaçar de histórias, experiências, poesias, músicas e afetos. O Tramas se constitui numa rede de pesquisa e de estudo vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências da nossa Universidade e também ao Programa Específico de Doutorado em Educação, Investigação Narrativa e Autobiografia da Universidade de Rosário, na Argentina, em colaboração com pesquisadores da Universidade de Buenos Aires e da Universidade Nacional de Mário Del Plata. Trata-se de um recente grupo de pesquisa que busca, no entrelaçar dos fios, pontos e saberes, documentar sua história. Assim, agradeço ao grupo Tramas por aceitar o desafio de organização do seminário e por colaborar de modo sensível, estético e acolhedor. Quero fazer uma breve fala de acolhimento a todos que estão aqui e gostaria de trazer uma mensagem nesse mês de março em que vai se dar o nosso seminário em quatro encontros, todas as sextas-feiras, com início às 17 horas, cada encontro com dois palestrantes do campo da pesquisa narrativa, da investigação narrativa, autobiografia. E nesse sentido, nesse mês de março, né, quero finalizar com uma mensagem para nós mulheres, professoras, pesquisadoras e profissionais da área da educação, que nesse mês, né, ressoam suas vozes e histórias. Então eu trago do livro Como nos tornamos professoras, de Roseli Fontana, em que diz, a todas nós, muitas que somos, dispersas e anônimas no cotidiano desse nosso ofício. A história que temos, construído no silêncio de mulheres e na nossa confiança dolorida, que aprendemos nas nossas relações de trabalho. A essa resistência sutil e fugaz, apesar de tudo, as nossas esperanças, o brilho cego de paixão e fé, que sem alarmes, deixam-se adivinhar os sobreviventes. Então, eu quero agradecer a presença de todos, quero pedir desculpa, porque não tivemos a presença, não teremos essa noite a presença do intérprete de Libras, né, vamos procurar... Buscaremos ter a presença do intérprete e desejo, né, que tenhamos um ótimo seminário, né, que tenhamos ótimas aprendizagens. O nosso bate-papo convido a todos que possam interagir conosco e quero convidar a professora Dilma Mello para que possa dar as boas-vindas e também apresentar o seu grupo. Muito obrigada. Ah, Dilma... Ah, agora sim. Sim. Boa tarde. Olá para todas as pessoas presentes hoje, hoje aqui nessa, nesse início do nosso Seminário Internacional de Pesquisa Narrativa. Eu inicio agradecendo a professora Aline Dornelis pela parceria e também a todos os membros do seu grupo de pesquisa. e agradeço imensamente pela oportunidade dessa parceria e da realização desse seminário, né. Agradeço ao reitor da FURG e a toda a equipe técnica e acadêmica envolvida em fazer esse seminário acontecer. A gente sabe que reúne muitas pessoas nos bastidores. Então, agradeço bastante a todas essas pessoas e aos rapazes que estão aqui nos assessorando nos bastidores. Agradeço também aos membros do Grupo de Pesquisa Narrativa e Educação de Professores, que é o GPNEP, o grupo de pesquisa que eu lidero e em parceria com a vice-lídera, a professora Viviane Benjezen, da Universidade Federal de Catalão. E agradeço ao GPNEP também por todo o apoio que eu tenho tido aqui e que vamos ter ao longo desse seminário, né. Eu vou só dizer... Eu tô um pouco preocupada com as pessoas que não usam língua portuguesa e que, porventura, já estejam presentes. Então, eu vou só dizer algumas palavras antes de falar do GPNEP, né. I'm addressing some subject now to those who cannot understand portuguesa language. We are doing this opening in portuguesa language, but when Professor Jim Clendini and I start our presentation, we'll have an interpreter, which is Professor Amanda. And I just would like to share this information with you all, okay? And thank you for being here with us. Bem, o GPNEP é um grupo de pesquisa Narrativa e Educação de Professores que começou em 2007 aqui na Universidade Federal de Berlândia no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e, desde então, nós temos reunido muitas e muitos pesquisadores desenvolvendo estudos narrativos principalmente ou totalmente na perspectiva da pesquisa narrativa como feito e desenvolvida pelos autores Jim Clendini e Michael Connelly. Então, desde 2007, nós temos feito esses estudos narrativos em diversas temáticas, mas sempre nessa perspectiva de pesquisa narrativa. Eu acho que é isso que eu quero falar inicialmente sobre o GPNEP. Nós temos um perfil no Instagram no qual nós disponibilizamos muito material sobre pesquisa narrativa. Convido a todas e todos que conheçam. E, mais uma vez, agradeço pela participação de todos e todas hoje aqui. considerando como eu trabalho com a questão de inclusão, eu considerando essa questão de acessibilidade e inclusão e considerando que a gente pode ter alguma pessoa assistindo a essa abertura, eu vou fazer uma rápida descrição de mim. Eu sou uma pessoa de cabelos curtos, na altura do pescoço, encaracoladinhos, repartido do lado. E eu estou usando uma blusa branca com flores escuras e atrás de mim tem uma parede vermelha. Então, é isso. Obrigada, professora Aline, amiga Aline, parceira de narrativas. e obrigada a todos e todas que estão aqui conosco hoje. Obrigada. Obrigada, Dilma. Bom, é uma boa tarde, inicialmente, a todas as pessoas. Saudar, inicialmente, aqui, professora Aline, da nossa universidade, da FURG, professora Dilma, da Universidade Federal de Uberlândia. Então, nós estamos aí muito felizes, muito honrados de estar aqui com essas duas mulheres nesse mês de março. Então, dedicado à luta das mulheres e à busca constante da visibilidade e à construção de uma sociedade mais equânime nas questões de gênero. Nós estamos muito comprometidos com isso, temos uma programação, assim como todas as universidades do país. Então, é uma honra muito grande poder dividir essa abertura neste momento com duas lideranças, como vocês. É uma grande honra para mim. saudar também a nossa equipe técnica aqui, da nossa Secretaria de Comunicação, que tem sido muito desafiada a promover esse tipo de evento e tem atuado sempre com muita eficiência. Então, agradeço muito a toda a equipe técnica que está aqui. Saudar os nossos palestrantes e as nossas palestrantes desse evento, que já, por si, já demonstram a potência e a grandeza desse seminário internacional, né? A professora Jean, que daqui a pouco vai fazer a palestra de abertura, né? Professores aí de Buenos Aires, da Universidade Federal de Pelotas, também aqui da FURG, da PUC de Minas, Da Federal também de Uberlândia. Então, a gente vê, assim, a construção de uma rede muito significativa nesse campo que é tão importante da pesquisa narrativa. Saudar também a todos e todas que estão aqui nos acompanhando, né? Estudantes, docentes, pesquisadores, técnicos administrativos em educação de todo o Brasil, né? Aqui, acompanhando os comentários, a gente fica muito feliz de ver essa participação tão ampla, né? Isso que a tecnologia tem nos permitido, ainda que nesse contexto tão difícil e tão dramático que nós estamos vivendo, né? Eu fico muito orgulhoso de ver, e justamente essa conjuntura é fundamental que nós reafirmemos o papel das universidades, o papel da pesquisa, da ciência, né? Que vem ganhando ainda mais importância nesse cenário ou podendo demonstrar de forma concreta e evidente, né? A importância da capacidade instalada dentro das universidades, os institutos de pesquisa, especialmente num cenário de crise, vivemos um momento muito difícil, falo aqui pelo Rio Grande do Sul, mas sei que muitos estados também estão vivendo momentos dificílimos em relação à pandemia, e eu saúdo essa iniciativa, a importância da gente reafirmar a ciência, reafirmar o espaço dialógico, democrático, né? De participação cidadã das universidades nesse contexto de dificuldade, que nós possamos trabalhar sempre com uma lógica de redução de danos e nos estejamos sempre também desafiados a encontrar mecanismos para o atingimento, para o cumprimento desse papel. E quando nós vemos aqui as pessoas interagindo aqui pelo chat, se apresentando, se reconhecendo, é bonito que a gente vê que mesmo num cenário difícil desse, o nosso fazer, né? E os encontros acadêmicos continuam cumprindo o seu papel, que é tão importante, né? Essa troca entre as nossas universidades, esse trabalho em rede para a qualificação cada vez maior, né? Da nossa pesquisa, do nosso programa de pós-graduação. Então, fico realmente muito feliz de estar presenciando esse momento aqui na qualidade de reitor da Universidade Federal do Rio Grande e da FURG. Dizer que também fico muito feliz de ver a potência desse evento nesse campo, né? Um campo fundamental, né? Para qualquer dimensão educativa que for ser discutida ou qualquer campo de conhecimento associado à educação, a busca, né? E o resgate das experiências pessoais, das dimensões pessoais, as dimensões humanas, é fundamental que nós possamos resgatar, conhecer, né? E trazer à tona, inclusive, para o desenho qualificado das políticas públicas, né? O Brasil é um país extremamente desafiado a corrigir ou reduzir no primeiro momento, mas buscar realmente uma redução das injustiças sociais que tanto caracterizam e tanto afligem o nosso país, né? Nós temos um quadro profundo de justiça social e que não é possível de ser revertido que não seja pela educação, pela ciência, pela tecnologia e as universidades têm um papel fundamental nessa construção. Portanto, toda a dimensão humana, a dimensão pessoal que a pesquisa narrativa traz para a construção dessas políticas públicas que visem, né? Por meio da educação, a qualificação do nosso desenvolvimento social são realmente muito importantes. Eu fico muito feliz de ver toda essa toda essa qualidade, tantos inscritos, né? Um evento muito potente, adaptado às condições, né? E a gente fica realmente muito feliz, muito orgulhoso de estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um evento de altíssima qualidade que terá e possibilitará muitas trocas, a construção e o compartilhamento de saberes, de conhecimentos entre todos esses grupos, entre todas essas pessoas que estarão participando. Eu tenho certeza que será um excelente evento e contem aí com a FURG, com a Universidade Federal do Rio Grande, aqui do extremo sul, para apoiar no que for possível no desenvolvimento de todo esse evento. Então, parabéns a todos os organizadores, organizadoras, todos que se envolveram e manifesto mais uma vez a satisfação de estar aqui presente nesse momento. Muito obrigado. Obrigada, professor Danilo. Então, agora eu vou convidar, né? Professor Danilo e eu vamos nos retirar dessa sala para que a professora Diane Clandini, junto com a professora Dilma Mello, possam dar início, né? A abertura do nosso primeiro encontro, tá bem? Junto com a Amanda que vai nos dar todo esse apoio. Um bom evento a todos. eu começar. Obrigado. Obrigado, professor Dornales, por me convidar. É maravilhoso estar aqui com meus colegas do Brasil, particularmente, Dilma de Mello. Nós fomos colegas e amigos por muito tempo. Obrigada, pessoal, por ter me convidado para participar desse evento maravilhoso com, principalmente, professora Dornales e a professora Mello, que são ótimas amigas. There are many ways to introduce myself. I live in many worlds. I am a mother and a grandmother, a wife, a university professor at the University of Alberta, a narrative inquirer, a teacher, a teacher educator, a curriculum scholar, a friend, and a member of many communities. I am a world traveler in Maria Lugones's sense of being a world traveler. I live, tell, retell, that is, I inquire into my and others stories of experience and I relive my stories in new ways. Há muitas maneiras de me apresentar. Eu vivo em muitos mundos, posicionada de diferentes maneiras. Eu sou uma mãe e uma avó, uma esposa, uma professora da Universidade de Alberta, uma pesquisadora narrativa, uma professora, uma educadora de professores, uma pesquisadora de currículo, amiga, membro de muitas comunidades. Eu sou uma, eu viajo por mundos no sentido de Maria Lugones. Eu vivo, conto, reconto. Isso é, eu pesquiso a minha e a minha experiência e a experiência de outros. Ok. Eu agora, então, nesse roteiro que a professora Clandini e eu organizamos, eu também vou fazer a minha apresentação. Por decisão minha, eu decidi que essa apresentação nossa seria bilingüe. Eu vou falar em língua portuguesa, a Amanda vai fazer também a interpretação para inglês e eu vou, então, fazer agora a minha apresentação. Considerando um poema de um autor chamado George L. que fala de onde eu venho, daquela famosa expressão em inglês I'm from, de onde eu venho, eu fiz uma, seguindo esse estilo de poema, a minha apresentação. eu sou do ensinar, eu sou do ensino, eu sou das histórias que me constituem, eu sou da pesquisa narrativa, da paisagem de pesquisa narrativa, eu sou, eu venho, né, das experiências de formação de professores, eu sou das práticas de educação inclusiva, eu sou do mundo de diferenças, o mundo da cegueira legal, né, eu venho desse mundo de diferentes maneiras de ver, eu venho, né, ou eu sou da maternidade e da voternidade, eu sou das perspectivas feministas e de algumas mulheres, eu sou da Universidade Federal de Berlândia, eu também sou da Universidade de Alberta, eu sou de Berlândia, Brasil, eu sou de Edmonton, Canadá, eu sou do esquerdo, da esquerda, eu sou do vermelho, eu sou da esperança e eu sou da luta por um mundo melhor, essa sou eu. então, eu quero introduzir myself de uma forma narrativa eu vou seguir a poema de George L. Lyon em que eu introduzo myself por falar de onde eu sou de eu sou do ensino eu sou das histórias que vivo por eu sou do escritório narrativo eu sou de experiências eu sou de educação inclusiva eu sou de um mundo legal de diferentes formas de ver e eu sou da mamãe e da mamãe eu sou de algumas mulheres e perspectivas eu sou da Universidade de Uberlândia eu sou da Universidade de Alberta eu sou da Universidade de Brasil eu sou da Edmonton Canadá eu sou da esquerda eu sou da red eu sou da esperança eu sou de lutar para um melhor mundo Jean Delma and I are going to share now some things we know about narrative inquiry the beginning place of narrative inquiry is people's experiences experience is where we begin and where we end in narrative inquiry woven into experiences are always the complexities of life and living as narrative inquirers we cannot start with one aspect of experience and set aside the rest of experience the rest of life without doing damage to the person the individual who is having the experience we start in the experience at the outset seeing the messy interwoven threads knowing each is important and needs to be addressed but as we one thread of an experience we always know the rest of experience is present now Dillman and I will share some of the things we know about pesquisa narrativa O começo da pesquisa narrativa é situado nessa experiência das pessoas Experiência onde começamos e onde terminamos em pesquisa narrativa Entrelaçado nas experiências estão sempre as complexidades de viver e de ser Como pesquisadores narrativos nós não podemos começar com um aspecto da experiência e deixar de lado o restante dela o resto da vida o resto das experiências sem causar dano às pessoas aos indivíduos que estão vivendo aquela experiência Nós começamos na experiência no lugar bagunçado dos fios narrativos sabendo que cada um é importante e precisa ser encontrado Mas quando nós trabalhamos com um fio da experiência nós sempre sabemos que o restante da experiência está presente eu am in the midst of a narrative inquiry into the experiences of 11 Syrian refugee families who have come to Edmonton I am working with my colleagues Vera Kane Sean Lessard Heather Raymond Hiroko Kuboto Gillian Vignio and others I am alongside one family and have been working closely with Azima the mother in this family from time to time today I'm going to draw examples from this study to help show what I mean I estou em um processo de pesquisa narrativa investigando a experiência de 11 refugiados sirios famílias refugiados sirios que vieram para Edmonton estou trabalhando com minhas colegas Vera Kane Sean Lessard Heather Raymond Higgory Kutu Gillian Vigno e outros eu estou acompanhando essa família vivendo as experiências junto com essa família e tenho trabalhado muito próxima da mãe, a Zima, a mãe, a Zima. Eu vou usar exemplos dessa experiência nessa palestra, nessa fala. Narrative inquiry is situated within pragmatist, feminist and indigenous ideas. Stories of our personal lives are deeply rooted within larger social, cultural, familial, linguistic and institutional narratives. Pesquisa narrativa está situada entre conceitos pragmatistas, feministas, indígenas, ideias e ideais indígenas. Histórias das nossas vidas pessoais estão profundamente conectadas com um aspecto social, cultural, familiar, linguístico e institucional. Todas essas narrativas estão entrelaçadas. Eu também vou falar um pouquinho sobre questão de pesquisa narrativa. Eu estou fazendo aqui um trabalho intelectual complexo, porque eu fiz um roteiro em inglês. Mas vamos lá. Eu entendo a pesquisa narrativa como uma forma narrativa de entender as experiências que nós vivemos e que nós investigamos. As experiências que nós vivemos, as experiências que nós vivemos, as experiências que nós vivemos, contamos, recontamos e revivemos, pensando em outras possibilidades de vivenciar experiências semelhantes lá no futuro. Eu considero, e todo esse caminho de vivenciar experiências e de contar, recontar e reviver das experiências, considerando esse espaço catórico tridimensional da pesquisa narrativa. Considerando sempre a experiência em relação à temporalidade dessa experiência, ao espaço e à interação, ao aspecto social. Como também discutido pelos autores, Klandini e Connolly. Como pesquisadora narrativa, eu tenho feito pesquisas ultimamente, pesquisas voltadas para a questão de educação inclusiva. Eu também tenho um neto com baixa visão, então, e também tenho um neto com baixa visão, então faz algum tempo que eu tenho desenvolvido pesquisas voltadas para a questão da educação inclusiva. E parte dos meus estudos nesse campo da inclusão tem sido relacionado à minha própria experiência. Eu tenho pensado muito e dito para mim mesma que eu me caracterizo como uma pesquisadora de mim. Eu também faço pesquisa com outros participantes, mas eu sou muito uma pesquisadora narrativa de mim mesma. Bem, deixa eu ver aqui. Eu tenho voltado para a minha própria experiência de pessoa com deficiência, de deficiência visual. Que enfrento, eu enfrento diferentes dificuldades de experiência de vida, tanto em termos profissionais, como em termos pessoais, por ser uma pessoa com baixa visão. Então, eu tenho investigado muito essa experiência minha mesma de viver com a baixa visão, que foi adquirida de 2013 para cá. Então, eu tenho estudado muito essa minha própria experiência. E eu vou falar um pouco dessa experiência de investigar narrativamente as minhas vivências de uma pessoa com baixa visão. Então, eu vou compartilhar um pouco aqui ao longo da nossa apresentação. E aí, essa minha pesquisa de mim mesma, ela se dirige muito sobre tudo que eu tenho vivido, como uma pessoa com baixa visão. De tudo que eu tenho aprendido, sendo uma pessoa e uma professora com baixa visão. E eu vou abordar um pouco dessas questões aí na nossa apresentação. Eu compreendo a enquira narrativa como uma forma de entender narrativamente os experiências que vivemos, por contar, retomar, relivar-las, considerando o metaforical, tridimensional espaço, como Clandini e Connelly disseram, que comprisa a temporária, o espaço, e a interação. Como uma enquira narrativa, eu desenvolvi algumas pesquisas sobre questões de educação inclusiva. Parte do meu estudo tem sido relacionada às minhas próprias experiências como instrutora legal em Brasília, e as minhas próprias experiências. Eu sou um pesquisa de pesquisas visuais e pessoas com baixa visão, e eu investigo minhas próprias experiências como parte do meu trabalho também. Eu sou um pesquisa de minhas próprias experiências e minhas próprias experiências que vivem. Recentemente, eu me chamo de pesquisa de mim. Narrativa enquiry é uma métodologia relativa 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 Relational Ontology highlights, for Narrative Inquiry, the relationship between knower and what is known, between knowing and action, between how one knows and what one knows, as well as the relationship between knowing and silence. A relational ontological commitment is based in practice, in the living of a life, and calls forth understandings grounded in past and present experience and in relation to an imagined future. As Vera Kaine, Sean Lessard, and I have written, an attentiveness to relational ethics and the social conditions under which people live has brought us to feminist philosophers who hold us accountable to understand and hence inquire into experience from a place of social justice and equity. In our work as Narrative Inquirers, our relational ontology allows us to attend to difference and social action rather than compromise. Relational ethics forces us to deal with real issues and social values. Here, as Jane Addams, in 1902, pointed out, we have to attend to the irritations, uncertainties and perplexities that we come to know in relation with people. A pesquisa narrativa é uma metodologia de pesquisa relacional que existe da ontologia relacional da pesquisa narrativa. Trabalhando com e de uma perspectiva ontológica relacional faz com que nós prestemos atenção nas experiências normais do dia a dia das pessoas. A relação, a ontologia relacional chama atenção, por exemplo, na pesquisa narrativa, para os relacionamentos entre o quem sabe e o que é sabido. Entre saber e ação. Entre como um sabe e o que um sabe. Bem como o relacionamento entre o saber e o silêncio. O compromisso ontológico relacional está baseado na prática, no viver de uma vida. E chama para que nós prestemos atenção em como ele está baseado no presente e no futuro em relação a um futuro imaginado. Está em relação ao passado e ao presente e um futuro imaginado. Eu, Keine e Lessardi escrevemos que ao prestar atenção na ética relacional e as condições sociais sobre as quais as pessoas vivem, nos trouxe, prestando atenção nisso, nos trouxe a atenção a filósofos feministas que nos fazem sentir mais atentos à experiência partindo de um lugar social, partindo de um lugar social, de justiça e equidade. No nosso trabalho como pesquisadores narrativos, a ontologia relacional nos permite que nós prestemos atenção a diferentes... A diferença entre o social e o silêncio comprometendo. A ética relacional faz com que nós lidemos com problemas reais. E conforme Adams disse em 1902, nós temos que prestar atenção nas irritações, nas incertezas, nas persplexidades que nós vamos encontrar em relação com as pessoas. O aspecto relacional na pesquisa narrativa é realmente um ponto muito importante dessa perspectiva teórico-metodológica. Como uma pesquisadora narrativa, como pesquisadores narrativos, nós precisamos respeitar os participantes de pesquisa. Nós precisamos respeitar e honrar suas histórias, suas experiências compartilhadas conosco no processo de pesquisa, né? As experiências vividas, contadas e recontadas pelos participantes. Dessa forma, todos aqueles aspectos de ética que, tradicionalmente, com os quais nós lidamos tradicionalmente, como, por exemplo, a questão do termo de consentimento livre esclarecido, e as negociações iniciais da pesquisa, ainda pensando naquele momento de comitê de ética, por exemplo, elas precisam ser repensadas, reconsideradas nessa perspectiva de pesquisa narrativa. Porque a ética, para nós pesquisadores narrativa, ela é mais do que um termo de consentimento livre esclarecido assinado. Vai muito mais além do que isso, vai ao respeito e ao honrar das experiências dos participantes, e talvez até incluindo a questão de não compartilhar experiências que nossos participantes tenham compartilhado conosco, mas que depois não queiram mais que essas experiências sejam contadas em nossas pesquisas. Por isso que essa questão da ética relacional não é só uma questão de bom relacionamento com participante, é uma questão de zelar pela segurança e por honrar as experiências compartilhadas pelos participantes de nossas pesquisas. É também importante, em termos de ética relacional, construir o que Clandini e Connolly já chamavam de lugar seguro na pesquisa. E esse lugar seguro, ele não é garantido pela assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Ele é construído no início e ao longo de uma pesquisa, ele é lugar seguro enquanto nós entramos no campo de pesquisa e ao longo do campo de pesquisa. É também importante lembrar que nós não trabalhamos nessa perspectiva de pesquisa narrativa, nós não trabalhamos com as experiências da pessoa, nós não trabalhamos sobre as experiências das pessoas, nós trabalhamos e vivemos experiências com participantes de pesquisa e co-construímos sentidos das experiências nesse processo de vivenciar, de contar, de recontar nossas experiências juntos. Mais importante do que analisar as narrativas dos participantes, há perspectivas de pesquisa narrativa que fazem isso, nós fazemos uma análise narrativa. No processo de narração, nós vamos contando as experiências e vamos construindo os sentidos dessas experiências. Como, ainda nesse espaço relacional, lidando e construindo esse lugar seguro e vivendo as experiências, como alguém de dentro daquela paisagem dos nossos participantes, e não como um outsider, como alguém de fora e não pertence àquela paisagem e que vai fazer análises objetivas, por exemplo. Por exemplo, nós tentamos estar com os participantes como pessoas iguais, que estamos juntas, que pertencemos à mesma paisagem. Nós também fazemos esse exercício de viajar para o mundo do outro, com a percepção amorosa, sobre a qual falam Lugones e Flai. E nós somos, como eu já disse, nós somos co-pesquisadores, nós somos co-autores das experiências que vivemos, que contamos, que recontamos e que revivemos. A etica relacionada na narrativa enquira é muito importante para mim. Como um enquirador de narrativa, nós precisamos respeitar os participantes de pesquisadores e honorar as experiências vividas e contadas por nossos participantes. Nós precisamos, assim, todos os problemas éticos tradicionais, como a formação de consentimento, por exemplo, precisamos ser reconsiderados de uma forma diferente, porque a etica é mais do que apenas um documento adicionado. É importante construir um lugar seguro enquanto entrar e estar no campo de pesquisadores, para os participantes e para os pesquisadores. É também importante lembrar que nós não trabalhamos com a experiência de pessoas, mas relacionamento com elas. Nós tentamos ser um lugar seguro para o mesmo escritório. Mais importante do que analisar suas histórias de uma perspectiva fora, nós tentamos estar com elas como um insider. Nós tentamos viajar para o seu mundo com uma percepção amável, como dito por Luplonis e Frei. É importante lembrar que nós somos co-researchores, nós somos co-authorsos em nossos trabalhos, e nos experiências, nós vivemos, nós contamos, e contamos, e contamos. Então, voltando para o nosso estudo. Nós desenvolvemos nosso estudo com um foco específico para entender a família de refugiados de Syriam refugiados, a sensação de alimento, agência e identidade como eles desenvolvem suas vidas em Canadá. Um particular interesse foi a vida de jovens de crianças e suas famílias, como eles desenvolvemos a sensação de conhecimento canadinha institucional de escrituras, como o escritório. O modo que nós levamos a experiência, reflete o influenciamento de escrituras pragmatistas como John Dooley e Jane Addams. É o trabalho dos primeiros pragmatistas que transformou o pensamento. Para muitos dos primeiros pragmatistas, experiência foi um conceito central. Em um pragmatista de experiência, há sempre um sentido de que a vida está no meio, que a experiência está sempre evoluindo. e que a experiência construiu na experiência. A experiência, então, é algo que sempre está no meio, sendo formado e reshapado ao tempo, como as situações novas se encontram. A experiência não é fechada nem certa. Voltando ao nosso estudo, nós fizemos o desenho dele com um foco específico de entender as experiências dessas famílias de refugiados cílios sobre os seus sentimentos de pertencimento, de identidade, de independência, enquanto eles formavam as suas vidas no Canadá. O nosso interesse especial estava na vida das jovens crianças e de suas famílias, enquanto eles criavam sentidos de lugares institucionais canadenses diferentes de suas experiências, inclusive o ambiente escolar. nós refletimos sobre essas experiências, utilizando a influência de pesquisadores pragmáticos, como Dewey e Jane Adams. É o trabalho desses jovens pragmatistas, pragmáticos, que moldaram uma das nossas maneiras de pensar. Para muitos deles, a experiência era o conceito central. Com essa visão, há sempre um sentido de que a vida está acontecendo, está sempre no meio. E que essa experiência está sempre evoluindo. Ela cresce e ela constrói em si mesma. Experiência, então, é algo que está sempre mudando, sendo revivida e mudando de forma conforme o tempo, novas situações são encontradas. Experiência não é fixa e ela não é certa. Tem uma. Então, vou falar um pouco da minha pesquisa, né? Só um pouco, só uma introdução. Depois, Jean Pandini vai se alongar um pouco mais na experiência dela de pesquisa com os refugiados. E depois eu vou me aprofundar detalhadamente, com um pouco mais de detalhe, da minha pesquisa sobre mim mesma em termos de inclusão. Então, baseada na noção de experiência, de don't do it, considerando os princípios de continuidade e interação, de que uma experiência única, singular, ela não se repete. Mesmo que nós estejamos todos aqui juntos, nesse canal, assistindo e participando desse momento, nós estamos todas e todos vivendo experiências muito diferentes, singulares. Então, considerando essa noção de experiência, pensando nessa singularidade e nos princípios da continuidade, a nossa vida, né? No contínuo experiência da nossa vida e nas interações que vivemos ao longo das experiências que vivenciamos. Eu tenho, então, muito com base nessa noção de experiência de don't do it, desenvolvido alguns estudos sobre a minha experiência como uma professora, uma professora com baixa visão, uma professora com... Uma professora dessa paisagem de deficiências visuais, de educação inclusiva, enfim. Eu tenho me voltado muito para essa questão das práticas inclusivas no ensino. Eu tenho ministrado no programa de pós-graduação em estudos linguísticos da UFU, eu tenho ministrado uma disciplina sobre práticas inclusivas em contextos de ensino e aprendizagem de línguas. Em alguns momentos eu ministro a disciplina um pouco diferenciada tratando das práticas inclusivas em contexto de ensino e aprendizagem e das práticas avaliativas considerando os aspectos de uma educação inclusiva. Já faz uns diferentes quatro anos da minha vida ou mais que eu tenho ministrado essa disciplina e também ministrei uma disciplina com abordagem semelhante em um curso de especialização do qual eu participei há alguns anos da UFU. Isso, para além das minhas experiências pessoais, eu tenho investigado esse contexto dessas tentativas de discutir e estudar as práticas inclusivas no ensino. E eu tenho considerado muito, como eu já disse, a minha própria experiência, né? e a dos meus alunos, mas hoje eu vou falar um pouquinho da minha própria experiência. Mas mesmo tendo esse campo de pesquisa, que são essas práticas voltadas para a inclusão, eu não consigo, como pesquisadora narrativa, me livrar, vamos dizer assim, né? Eu não consigo deixar de viver e nem de investigar as minhas próprias experiências pessoais e profissionais o tempo inteiro fora da sala de aula. Eu não consigo deixar, né? Eu não posso ignorar as minhas próprias experiências pessoais e profissionais fora desse campo que eu tenho investigado. Porque sou uma pessoa com baixa visão, uma professora com deficiência e a todo tempo da minha prática em casa, seja preparando uma aula, seja escrevendo um artigo, o tempo inteiro eu estou vivendo experiências nas quais eu tenho que tentar me incluir e eu termino não conseguindo ignorar. Eu investigo essas minhas experiências, né? Deixa eu ver quem mais... Então, como resultado dessas experiências de investigar as minhas próprias experiências pessoais como uma pessoa com deficiência, eu tenho vivido e estudado algumas dessas minhas experiências pessoais. Depois, agora, no próximo passo, a professora Dinklandini vai apresentar, depois da tradução da Amanda, a experiência específica dela e quando ela terminar eu vou apresentar um pouco dessa minha experiência pessoal de investigar a minha experiência como uma pessoa com baixa visão. Amanda? Based on the notion of experience of Dewey and its principles of continuity and interaction, I have carried out some studies on my experience as a teacher educator within the inclusive educational landscape. I have taught a course on inclusive practices, considering the language teaching and learning processes. And throughout these four years I have taught this course. I have changed it every year a little bit to improve it. And into... In this process, I have inquired into my experience with the students. I cannot ignore my personal experience as a low vision woman and professional while I'm reading my students dissertations and preparing my classes and teaching most courses. And as a result, I always inquire into... I always end up living and inquiring and studying my own experience, my own personal experiences with teaching and with being a person with low vision. Right now, Professor Jean Clandini will continue with some detail into her inquiry and later I will speak again. From the study. Meeting Azima, Beginning in Wonder. Sitting in a local chain coffee shop and drinking a strawberry smoothie across the table from a beautiful young woman wearing a hijab, I wonder about how this place in a local strip mall on a hot summer day might feel so different from any places she has known. We are meeting for the first time. I know that circumstances made it impossible for her to stay in Syria, her homeland, or in Lebanon, a place that provided initial refuge for her and her family. I sense her yearning to be in a place where she feels at ease. But perhaps I'm wrong. It is too early to ask her the many questions that are swirling in my mind. They will have to wait until we come to know each other more. Until her stories in our conversations begin to make what Hannah Arendt calls a space of appearance within our relationship. I'm filled with questions and wonders. But I hold back from putting into words the questions that swirl in my head. The space between Azima and I cannot be filled with my questions. I need first to hear Azima's stories, not Azima's answers to my questions. As narrative inquirers, we are mindful that our interactions are marked by an openness and curiosity so that we do not narrow the possible stories and silences that may fill the space. If we come only asking questions, we write ourselves out of the relationship and out of the possibility to know what matters to those we are coming alongside. We must, as narrative inquirers, begin in wonder and continue to live in wonder alongside participants. Amanda, maybe? Okay. Yes, yes. Um, então do estudo, um, certo de uma narrativa, conhecendo a Z. Sentada em uma, uma cafeteria, tomando uma vitamina de morango. Eu sento em frente a uma linda mulher usando um guijado. Eu me pergunto sobre como esse local, em um shopping de galeria, num verão bastante quente, numa noite de verão bastante quente, pode ser tão diferente de um lugar que ela conhece. Nós estamos nos conhecendo pela primeira vez. Sabendo que as circunstâncias que fizeram ela ficar na Síria foram muito difíceis e que a casa dela, ou no Líbano, o lugar que proveu um refúgio inicial para ela e a família dela é diferente desse em que nós estamos agora. Eu sinto que ela quer estar no lugar em que ela se sente confortável, mas talvez eu esteja errada. Ainda é muito cedo para perguntar, fazer muitas perguntas que estão em minha mente. Só elas terão que esperar até que nós nos conheçamos um pouco mais. até que as histórias dela, nas nossas conversas, comecem a fazer o que a Arendt chama de um lugar em que você pode aparecer, ser. Um lugar em que o relacionamento acontece. Eu estou cheia de perguntas e questionamentos, mas eu me seguro de colocá-los em voz e os deixo em minha cabeça. O espaço entre Azima e eu não pode ser preenchido somente com as minhas perguntas. Eu primeiro preciso ouvir as histórias de Azima, não as respostas de Azima às minhas perguntas. Pesquisadores narrativos têm que estar conscientes de que as nossas interações são marcadas pela sua abertura, pela curiosidade que nós temos. E nós temos que tomar cuidado para que as nossas curiosidades não afunilem as possíveis histórias e o silêncio que podem encher esse espaço. Se nós entrarmos na experiência somente perguntando, nós nos retiramos do relacionamento e nós retiramos a possibilidade de saber o que importa para aqueles com quem nós estamos vivendo a experiência junto. Nós devemos, como pesquisadores narrativos, começar com os nossos questionamentos e continuar com os nossos questionamentos com os participantes ao longo da experiência, não somente interrogar. Obrigada, Cidlma. Cidlma. Cidlma, Enquirem-info-outro. Dabbana. Cidlma, Enquirem-info-outroarratives-lo. Ocurso-outro-outroiy-outro-dise. Com dimensions com temporality, sociality, e a place. A temporal dimension. The idea of understanding experience as in the midst of a life is central to narrative inquiry. Experience for a person is always ongoing. Each person is always a work of becoming. We speak of this notion of temporality within experience as showing the making of a life over time, as a process of being not yet, as Maxine Greene suggested. It is impossible to think narratively if one is thinking of each life as somehow fixed and frozen or as somehow finished and complete. Lives are always nested within social, cultural and institutional narratives within which each individual's experiences are constituted, shaped, expressed and enacted. This latter point draws attention to the unfolding and enfolding nature of temporality in that social, cultural and institutional narratives are also always in the making. Conforme a Dilma já mesmo disse, ao investigar as nossas experiências e as histórias que nós contamos, nós entramos em um espaço tridimensional que envolve a temporalidade, a socialidade e o lugar. A ideia de entender a experiência no meio de uma vida é central à pesquisa narrativa. A experiência de uma pessoa vai sempre estar acontecendo. Cada pessoa está sempre se tornando. Nós falamos dessa noção de temporalidade dentro da experiência para mostrar o acontecer de uma vida pelo tempo. O processo de ainda não, como Maxine McQueen disse, sugeriu. É importante pensar narrativamente que cada... É impossível pensar narrativamente se você tem a ideia de que a vida é de alguma maneira congelada ou fixa e que ela está terminada ou completa. Ela está sempre em andamento. As vidas estão aninhadas dentro de narrativas sociais, culturais e institucionais, enquanto as experiências das pessoas são constituídas, moldadas, expressadas e atuadas. Esse último ponto chama a atenção para o desdobrar, na presa de desdobramento da temporalidade, que as narrativas institucionais, culturais e sociais, nas narrativas institucionais, culturais e sociais, elas estão sempre acontecendo. Também, de acordo com o estudo, mudando-se em seguida em seguida em seguida em seguida em seguida em seguida. to begin through inquiry to unpack the stories that I live by. As narrative inquirers, this self-facing is part of the reflexive and reflective work that marks each inquiry from beginning and throughout. We know that as narrative inquirers, we try to understand the stories under or on the edges of stories lived and told as no story stands on its own, but rather in relation to many others, including the stories of the narrative inquirer. As I turn inward, I begin to make visible to myself stories I bring to co-composing a relational inquiry space with Azima. These processes of self-facing make it possible for me to hold open spaces for inquiry. for wonder as I come alongside Azima. When I first met Azima, I was in the midst of moving from one place in Canada to another. And it is the experience of my move that I begin to try to discern and to stay wakeful to assumptions I might have about Azima's experiences. And maybe Amanda. I also need to investigate my own experience and start through the experiences to take a look at the stories sobre quem eu sou e quem eu estou me tornando. Como pesquisadores narrativos, a parte difícil de reflexão e de trabalho reflexivo marca cada passo do início enquanto a experiência e a investigação acontecem. Nós sabemos que, como pesquisadores narrativos, nós tentamos entender as histórias que estão embaixo ou nas bordas das histórias que são vividas e contadas. Pois nenhuma história acontece isolada, mas sempre em relação a outras, incluindo as histórias do pesquisador narrativo. Conforme eu investigo pessoalmente, eu começo a fazer visível para mim mesma as histórias que eu trago para o espaço relacional entre mim e a Zima. Esses processos fazem possível, faz com que seja possível que eu tenha um espaço para investigar com a Zima as experiências. Quando eu conheci a Zima pela primeira vez, eu estava no meio da minha vida, eu, Jim, estava no meio de me mudar de um lugar do Canadá para outro, e aquela experiência da minha mudança e começar a entender como eu discerni aquilo me fez ter algumas ideias de como a Zima estava se sentindo. A segunda dimensão do narrativo é a dimensão da socialidade. No narrativo, e-mail-se, e-mail-se. O que a pessoa é experienciado ao mesmo tempo que estamos tornando para o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo. E a terceira dimensão é a place dimensão. Place, entendido como específico, concreto, físico e topológico boundaries de place, ou sequências de places, onde a enquira e os eventos são presentes em todas as experiências e é crítica para entender a experiência. Naquele momento, conforme nós estamos nos movimentando para fora, para entender o que está acontecendo e os eventos que estão acontecendo. O terceiro aspecto é o lugar, e esse lugar é entendido como um lugar físico, concreto, topológico, ou uma sequência de lugares físicos, concretos e topológicos, em que a investigação e os eventos acontecem. Ele é presente em todas as experiências e é importantíssimo para entender essas experiências. E de novo, do estudo. Este lugar que eu conheço como casa não pode ser separado de pessoas que me importam. As escolas que me abençam, um pequeno ofício encaminhado com livros, escrituras familiarizadas, um centro que foi um lugar de reunião acadêmica. Para ti, este lugar é um lugar de permanência, um время de بعjetar a partir de uma oração, que eu sers de ver a parte da terra, para descanso de um lugar de farão. Para descanso de um lugar, para descanso de profundidade na hora, para descanso de um lugar, com estes de luz, oisco de um ar de luz, que possam sucesso do meu face e frequente em unido muito mais um para descanso de lixo, e medezas metas fieles, e friássínas, cold. This is the place my body recognizes as home. I know how this place feels, smells, and looks. As I slowly move books and objects into my new home, I feel the tug of the familiar. I notice that the air feels different on my skin. The sky is much closer and is frequently covered with clouds which prevent me from seeing the sun. The smells that fill the air are flowers, cedars, and fir trees. And in this strange new place, I search for familiar reminders of home. O lugar em que eu tenho conhecido como meu lar não pode ser separado das pessoas que importam pra mim. Escolas que me receberam, o escritório pequeno, cheio de livros, os corredores familiares, um centro que tem sido um lugar de acolhimento acadêmico. Esse processo de deixar é gradual e eu luto pra tirar as minhas raízes que estão fundas nesse lugar. Eu luto pra deixar o grande céu que eu vejo todos os dias, o sol brilhando e o ar que é comum e que faz com que a minha pele às vezes doa por causa do frio. Esse lugar o meu corpo reconhece como casa, como lar. Eu sei como esse lugar é, como ele se foca, o cheiro dele e como ele se parece. E conforme eu devagar me mudo para uma nova casa, um novo lar, eu sinto essa puxada do familiar, do lugar de casa. Enquanto eu arrumo minha nova casa, eu noto que o ar parece diferente aqui, que o céu é mais perto e frequentemente coberto de nuvens, o que não deixa o que eu vejo o sol. Os cheiros que tem o ar são diferentes das árvores que eu conheço. E nesse lugar diferente em que eu estou, eu procuro coisas que me lembrem de casa. Em Narrative Inquiry, we talk about coming alongside participants in the field, about composing field text with participants, and about moving from field text to research text. And so, as I attend to my experiences of place and relationships, I know that Azima may be experiencing something similar as she comes to her new place in Edmonton. But I also know that I cannot assume my experience is like Azima's experience. I am awake to the privilege of my carefully planned move, one which I have chosen and one that I can undertake with the ease that money affords me. I know I am not being forced to leave one country for another, where I will live without resources, without a familiar language, without my friends and family. Without careful inquiry, with close attention to the ways that memory and imagination are interwoven, my work alongside Azima could be marked by arrogant perception. Do estudo, enquanto eu investigo as minhas experiências relacionadas ao lugar e relacionamentos, eu sei que Azima pode estar vivendo experiências parecidas, enquanto ela se muda para esse novo lugar de Edmonton. Eu também sei que eu não posso assumir que a minha experiência é como a de Azima. Eu estou ciente do perigilégio que eu tive na minha mudança cuidadosamente planejada, que eu escolhi e que eu posso fazer com a facilidade que ter dinheiro me provém. Eu sei que eu não estou sem recursos, eu não estou sem um grupo familiar, eu não estou sem um grupo, uma linguagem que seja familiar a mim, sem meus amigos e sem minha família. Sem um cuidado na investigação e ao viver junto com Azima, eu tenho que ter atenção como a memória e a imaginação estão entrelaçadas. E caso eu não seja cuidadosa, a minha caminhada com Azima nessa investigação pode ser marcada por uma percepção arrogante, conforme Lugones de 1987. Amanda, eu vou começar a passar um pouco, só uma alerta. Ok, vamos continuar. Ok. Inquiring alongside Azima. I am with Azima again, visiting her at her townhouse in Edmonton, the place her sponsors found for her and her family when she arrived. I return to Edmonton from my new West Coast home for this conversation. As I meet Azima in her townhouse, I think of how difficult my move has been for me. I think then of Azima, as I sit with her in her new townhouse, filled with the overstuffed sectional sofa, tables that are familiar to me in size, shape, and style, but perhaps not to her. I look at her seated carefully on the sofa with a plate of fruit prepared for me. She is working to make me comfortable, and I think about what she might have prepared for me if I had met her in Syria. Ok. I am with Azima again, visitando-a in the house in which she is in Edmonton, the place in which the patrocinators managed to live for her and her family to live when they arrived. When they arrived, they arrived in Syria. I returned to Edmonton, from my new house in the West Coast, for this conversation. I think, so, while Azima and I are sitting in her new house, she is in the sofa, in the sofa, very beautiful, and in the seats that are familiar to me, in the size, in the format, in the style, but maybe not familiar to her. I look at the sofa, that I chose for myself. Azima's context was not one where she could stay. She became a refugee, a migrant within a political context. In narrative inquiry, there are many inquiry starting points, and we return again and again to wonders that are shaped, that shape the initial inquiry and reappear again in new ways. Only through accepting liminality with the liminality with which Azima lives, and the liminality of being a narrative inquirer alongside Azima, can I find inquiry starting points? I'm interested in the house of Azima and I agree for my experience of changing my place from what was my place, my home, during many years, a change that I chose for myself. The context of Azima was not the only one in which she could remain. She became a refugee, an immigrant, an immigrant in a political context. In research, there are many ways of starting a narrative investigation. And we start again and again, and we return again to the questions and questions that we have at the beginning of the investigation. And these questions always reappear. Inquanto, just accepting the space liminar that exists between the lives of Azima and my, and the space liminar and the space liminar a narrativa. Enquanto a lesima vive, eu posso achar, localizar os locais de início narrativa. O que é que eu abro a espaço para a conversa sobre os lugares que ela tem, os lugares que ela tem e os grandes-grandparents chamam de casa, e os lugares que ela tem agora. Em nosso conversa, eu tento de ser open para o outro lado da imaginação, como a lesima me diz histórias de o que aconteceu desde a civil unrest em Syria, que mudou muito sobre a vida. As narrativas inquiradores, nós entendemos a lembrança e a imaginação como interwoven. Entrando nos espaços liminais da nossa experiência, eu me pergunto sobre o que ela deixou para trás na sua jornada da Síria para o Líbano e depois para o Canadá. Eu me pergunto se ela quer se lembrar. Eu me pergunto se ela quer lembrar tudo sobre aquilo. Quem eu sou um mal, quem ela é agora enquanto ela vive enquanto esse espaço para a conversação é aberto. Se ela quer conversar sobre esses lugares que ela deixou, os lugares onde os pais, os avós e os patravós dela chamaram de lá, e locais onde ela não está mais. Na nossa conversa, eu tento ficar aberta para o conceito da imaginação, enquanto a Zima me conta as histórias que aconteceram desde que a guerra civil na Síria mudou tanto da vida dela. Enquanto pesquisadores narrativos, nós precisamos entender memória e imaginação como entrelaçadas. Amanda, a past home in a new place. It is almost two years later and I am back with a Zima. We have shared many stories over these months and today I am bringing back what is the start of a narrative account. As I ring the doorbell of the house a Zima and her family have purchased, I know a Zima and her family are trying to settle in their new country. A Zima was playing some Arabic music on her CD player for me, the music that she loves to listen to at home. She also made Turkish coffee for me, brewing it carefully on the stove in a small pot and pouring it into two small cups at the table. She had spoken earlier of coffee as making her happy and of reminding her of what once was. When I smell coffee smell, mmm, especially in the morning, especially in the morning, Turkish coffee. She describes how she likes her mornings, the way she has learned to live them when she was at home in Aleppo. She described how it was smells, smells. I think smells is powerful more than looking at to the sun or looking to the moon or just thinking. Smells can take you during the second to many years. As she invites me to sit at the table, I see that she has carefully laid out sweet treats that she would have served in her home in Syria. I am transported to the home Zima has left through the smells, sounds, and tastes of her home in Syria, reimagined in a new place. So, do estudo imaginando um lar passado em um novo lugar. Quase dois anos depois, eu estou de volta com a Zima. Nós compartilhamos muitas histórias nos meses que nos conhecemos, e hoje eu sou levada de volta ao início de uma narrativa. Eu toco a campainha da casa de a Zima que ela e sua família compraram, e eu sei que ela e a família estão tentando se adaptar nesse novo país. A Zima estava tocando a música árabe no seu CD, quando eu cheguei, a música que ela adora ouvir em casa, ela também fez café turco para mim, passando cuidadosamente no fogão com uma panela pequena e colocando em dois copos pequenos na mesa. Ela já havia me falado sobre o café, deixando-a feliz, fazendo-a feliz e fazendo com que ela lembrasse do que já havia vivido. Ah, quando eu sinto cheiro de café, especialmente na manhã, especialmente na manhã, café turco. Ela descreve como ela gosta de suas manhãs, da maneira que eu tenho aprendido da maneira como ela tinha aprendido enquanto bobreava em aleve. Ela descreve como era. Ah, os cheiros, os cheiros. Eu acho que o cheiro é mais poderoso do que olhar para o sol ou olhar para a rua, só de pensar. Os cheiros podem te levar em um segundo há muitos anos atrás. Enquanto ela me convida a sentar com ela à mesa, eu vejo que ela cuidadosamente colocou doces para que ela teria servido na sua casa nascida. e eu sou transportada para a casa que a Zima deixou com os cheiros, os sons e os gostos da casa da Síria reimaginada nesse novo lugar no Canadá. Dilma. Ok. Eu agora vou compartilhar então um pouco dessa minha investigação da minha investigação narrativa sobre as minhas próprias experiências como uma pessoa de baixa visão. bem, desde que eu acho importante antes de falar da experiência dizer que eu não trago as experiências e as minhas dificuldades com a baixa visão para que ninguém sinta pena não é esse o caminho a ideia é compartilhar esse processo de como eu tenho construído conhecimento sobre inclusão sobre acessibilidade sobre educação inclusiva sobre leitura para pessoas com deficiência visual a partir da investigação da minha própria experiência como mulher mãe vó professora tá acho importante dizer isso desde que eu descobri que eu estava que eu não estava vendo né que eu não estava vendo muito bem do meu olho esquerdo e que o meu desde que eu descobri em 2013 mais ou menos que o meu campo o meu campo de visão né o meu campo de visão tava bem diminuído foi um pouco foi difícil mas eu entendi que eu precisava é reaprender como fazer coisas né como atingir as minhas metas as minhas atividades os meus objetivos né tanto pessoais no dia a dia como comer por exemplo quanto os profissionais as minhas tarefas né uma das tarefas é uma das das principais tarefas que me fez sentir muita dificuldade logo de início foi a questão da leitura é eu eu acho que eu paro um pouquinho por aí pra Amanda traduzir depois eu volto obrigada Jo então compartilhando um pouco da minha experiência eu quero chamar atenção que eu não compartilho para que as pessoas se sentem desculpas para mim eu compartilho porque contando minha experiência é parte da análise inquire um since eu found out eu não vendo do meu esquerdo e que minha visão era um narrowed em 2013 eu tive que relearnar como acompanhar muitas tarefas e profissionais em minha vida em minha vida muitas coisas eram diferentes e na profissional também uma das tarefas que foi muito diferente nesse novo para mim foi ler e foi algo que eu me pedi a e eu tive que relearnar como fazer eu sou uma leitora eu sou uma pessoa que aprendi a ler aos quatro anos de idade e durante uma infância e adolescência eu li muito apesar de não ter livros em casa eu lia os livros da casa da vizinha os livros na escola eu lia ia nas livrarias e lia em pé lá na livraria então eu sempre fui muito leitura e aí então a primeira grande dificuldade com a baixa visão e com o periférico muito pequeno foi a leitura a leitura dos trabalhos dos meus alunos a leitura dos livros e artigos que eu leio para as minhas pesquisas a leitura no papel e a leitura no computador esse foi o primeiro grande e imenso desafio inicialmente eu tentei eu tentei usar a ampliação da fonte dos textos na tela do computador mas como eu sou uma pessoa do geral isso ainda hoje me dá uma sensação de perda eu ainda tenho necessidade de ver o texto inteiro então eu tentei inicialmente esse zoom mais eu tentei usar a lupa para ampliar o texto na tela do computador nos livros impressos também nos textos eu tentei usar o meu próprio celular para tirar fotos e usar o meu celular como lupa eletrônica eu fiz várias tentativas e eu tive que vivenciar meus momentos de crise de desânimo de raiva por não ter mais aquela visão de outrora não é a capacidade de leitura de outrora e eu vou deixar a Amanda traduzir um pouquinho obrigada então não inglês ok eu tentei de várias maneiras para ver essa nova condição que eu estava em com a minha visão e a minha periferia eu tentei usar o zoom no computador para encarar o texto mas foi muito difícil para mim como eu sempre sou uma leitura do mundo e não apenas partes eu comecei a conversar muito jovem então essa mudança foi muito radical para mim eu tentei usar magnifiers e glasses eu tentei usar meu telefone como magnifier eletrônico para fotografar textos e fazê-los mais mas eu percebi que era muito difícil e me fez passar momentos de frustração de irritação de angelo e ainda estou aprendendo como lidar com isso bem e ao viver essa experiência nesse primeiro momento com o tempo eu fui entendendo que eu estava buscando ainda naquele momento essas ferramentas todas como uma forma de me consertar de consertar a minha visão de retomar de alguma forma a visão que eu tinha outrora e eu entendi que esse não era o caminho o caminho de acessibilidade e inclusão e de leitura de uma pessoa com deficiência não era aquele você quer traduzir Amanda? sure so I realized during this way that I was trying to see the way I did before and that wasn't possible anymore I looking back into my experience I was trying to live to go through this very difficult moment behaving the way that I used to and I had to improve that sim e aí eu entendi nós falamos na pesquisa narrativa numa ideia de interrupção de histórias e eu percebi que a minha história de leitora tinha sido interrompida aquela história de leitora com a visão boa com a visão ampla eu sempre li muito rapidamente aquela de uma leitora aquela história de ser aquela de uma leitora tinha sido interrompida por uma nova história e eu precisava aprender a lidar com essa nova história In Narrative Inquiry we talk a lot about interrupted stories and I realized my story of reader of Dilma as a reader was interrupted and I had to learn how to deal with that with that interruption Novamente como a Jean Candine falou há pouco sobre o espaço liminal da pesquisa narrativa eu também vivi nessa experiência esse momento do espaço liminal para dar um exemplo para quem não conhece esse construto o espaço liminal é aquele espaço por exemplo quando você está entre dois lugares é mais ou menos quando você está na porta você não está nem no quarto nem na sala você está num espaço liminal então com a minha experiência com a minha história de leitora interrompida eu me senti eu entendi que eu estava vivendo um espaço liminal entre a história de leitora de outrora e a história que eu ia precisar aprender daquele momento em diante eu percebi eu percebi quando eu estava passando essa experiência de perder minha visão que eu estava no espaço liminal que Jim mencionou antes onde eu estava em between de ser Dilma o leitor e esse futuro que eu estava aprendendo como viver que eu estava Dilma leitora em uma forma e esse esse momento essa experiência elas eram histórias que me constituíam me mostravam minha constituição identitária como leitora no passado e me mostravam como eu estava aprendendo a me constituir como leitora nesse momento presente as histórias que viviam em between nesse espaço liminal mostravam como as histórias que eu identifico como que eram minhas histórias para viver como leitora e como mudaram minhas histórias para viver como pessoa still with low vision Então e aí eu continuei as minhas tentativas de leitura de diversas formas e eu logo notei que uma questão que aparecia era a questão a minha experiência corporal o fato de ter que ficar muito próxima da tela do computador muito próxima da mesa me agachando para estar perto dos meus materiais isso logo me mostrou que não iria dar certo que o meu corpo não aguentaria a falta de conforto e a questão até de saúde mesmo corporal nas minhas tentativas de outras formas de leitura ou eu insistindo ainda nas leituras da forma como eu fazia na minha tentativa de aprender como viver neste novo espaço com low vision eu me fiquei intensificada com zooms e estar perto do computador e então eu também realize que meu corpo não pode tomar isso que é difícil ser bent sobre a mesa e muito perto de gadgets e screens e que eu ainda tive que encontrar uma nova maneira de interagir e ler em pessoas e então eu como professora como pesquisadora como pessoa comecei a buscar outras alternativas e as ferramentas de leitor de leitura de tela eu comecei a utilizar essas ferramentas e logo de início foi muito importante porque eu com a leitura de ouvido eu conseguia manter a minha postura eu conseguia resolver o meu conforto corporal e eu passei por um momento de pensar que a situação estava resolvida quando eu encontrei screen readers eu pensei que a minha situação estava resolvida porque eu posso ouvir alguns textos e alguns livros e eles lerem para mim mas logo eu me senti como a gente diz na pesquisa narrativa falando do puzzle de pesquisa logo logo eu me senti puzzled eu me senti cheia de indagações e de cobranças há muitos colegas na academia que entendem por exemplo que a leitura de ouvido não é leitura essa foi uma das questões eu até tenho discutido isso em algumas apresentações que faço no campo da educação inclusiva e depois que eu comecei a ler muito com as ferramentas de leitura de texto de tela que tem no meu celular que tem em vários tipos de celulares no computador também já tem uma ferramenta bem fácil de usar eu também comecei a perceber algumas outras questões mas eu vou deixar a Amanda traduzir um pouquinho então na minha jornada com leitura eu estava puzzled novamente minhas ideias de leitura começaram a mudar especialmente porque eu passei com outros pesquisadores que perguntam se ler por ano também ler e eu comecei a perguntar e novos outras questões que eu passei a observar e a minha postura também eu que sempre fui uma leitora apaixonada por livros impressos passei a ficar muito angustiada com os livros impressos com toda essa indo aos eventos acadêmicos e vendo todos os livros impressos isso me causava muito angústia porque eu pensava não somente em mim mas em outras pessoas com deficiência visual que provavelmente não poderiam ler aqueles livros impressos no momento eu comecei me senti muito preocupada por livros impressos eu era amadora de livros impressos e eu comecei a perceber que em convenções e em grupos eu vi muitos livros impressos que eu não podia ler e eu comecei a que outras pessoas com visão também não ler esses livros Então para terminar minha experiência e dessa minha investigação para a gente ter um tempo de responder as perguntas de vocês e de conversar com vocês e nós temos também quatro perguntas de um tanto que nos foram enviadas depois desse processo desse conflito com a leitura e de começar a usar os leitores de tela eu comecei a ser surpreendida por algumas questões tais como o texto que está disponível online mas que por um cuidado autoral não permite o uso dos leitores de telas eu comecei a perceber que se eu quero ler um artigo e começar na página 3 eu não posso às vezes dependendo de como o texto está configurado eu tenho que ler o texto inteirinho para chegar no pedaço que eu quero ler isso usando o recurso do leitor de tela e algumas vezes eu ficava curiosa porque de repente o texto passava de português para inglês o leitor de tela que eu escolhi em língua portuguesa ou quando eu estava lendo um texto em inglês de repente eu escolhi a opção em inglês e de repente o leitor passava para português ou vice-versa outra coisa que me me fazia questionar era quando é de repente o a ferramenta de voz do celular por exemplo ou do computador era acionada o Siri ou aquele hello google né eu ficava pensando o que será que faz com que essas ferramentas sejam acionadas então eu comecei a investigar tudo isso do meu processo de leitura com leitores de tela e eu estou organizando uma escrita de um artigo sobre essa experiência que eu compartilhei um pouquinho aqui com vocês eu passei muitas experiências com leitores na minha jornada para tornar um leitura eu comecei percebendo que dependendo de como os textos são formados no screen o leitura muda do português para inglês para português às vezes se o texto começa na página 3 em um arquivo eu não posso começar a ler desde a página 3 tem que começar desde o começo eu comecei noticing que usando screen leitores às vezes activated Siri ou Google inteligência tools então eu ainda investigo e essas experiências são coisas que eu trabalho com então para finalizar assim essa compartilhar dessa experiência eu entendo que essa investigação narrativa sobre essa minha própria experiência pode trazer algum alguma não diria uma contribuição trazer alimento alimentar nossa discussão sobre o que é leitura afinal o que pode ser leitura sobre as questões de publicação sobre as questões de do pessoal da área de informática por exemplo de repensar algumas questões e algumas ferramentas pensando nas pessoas com deficiência nós da academia repensarmos as nossas publicações e as ferramentas que por causa de direitos autorais podem impedir a leitura dos textos por percurso com deficiência visual e muitas vezes a gente tem que ficar as pessoas cegas com baixa visão severa na ilegalidade tentando achar cópias de textos porque os textos não estão disponíveis e nem adequados para a nossa leitura Essas são todas aqui eu compartilhei só um pouquinho da investigação que eu estou fazendo ainda sobre esse processo a partir da minha própria experiência Eu agradeço pela Amanda pela tradução e depois que a Amanda traduzir a gente passa para perguntas de todos vocês Eu entendo que a minha pergunta sobre a minha experiência com baixa visão pode ser fulgada para mais discussões sobre como temos leitura na academia não só na academia no mundo para pessoas com baixa visão ou blindness temos que retener a forma que os textos são distribuídos nós temos que retener a legidade a legidade de isso às vezes os textos não são abertos ou permitidos para ser leitores e nós pessoas com qualquer tipo de visão temos que trabalhar na legidade para encontrar textos em formas que podemos usar os textos e essas são coisas que nós temos que nos em mente discutir como pessoas com low vision ou blindness vive neste mundo este mundo é uma enquira de narrativa que ainda está acontecendo eu ainda estou enquirando nela e é apenas uma pequena parte da minha investigação que eu queria compartilhar com vocês com vocês hoje nós vamos responder algumas perguntas agora obrigado muito muito eu entendo agora nós precisamos de uma ajuda para ver as perguntas se houver perguntas do de vocês participantes se não tiver nós podemos iniciar com algumas perguntas que nós recebemos aqui nós podemos começar falando um pouco de vocês professora temos duas perguntas dos chats aqui que podem ser que foram perguntadas ali nos comentários posso fazer em português e em inglês pode é só contar só contar para Dean we have two questions from the audience and so I'm suggesting Amanda is going to read the questions in português and english and we can talk about them and if we don't have more questions or comments we can go to those questions we received previously ok perfect thank you ok so first in english professor Jean is it possible in your opinion to do a narrative analysis for example from the perspective of Catherine Riesman according to the approaches of narrative research a pergunta em português professora Jean é possível em sua opinião fazer uma análise narrativa por exemplo na perspectiva de Catherine Riesman segundo as abordagens da pesquisa narrativa thank you and thank you professor Dornales that's a very good question I think one of the things that has happened in the area of narrative research is that there are many different variations around and I'm not even sure variation is the right word but there are different kinds of narrative research and they come out of very different epistemological and ontological stances I admire and respect the work of Catherine Riesman and other people who do narrative analysis they are doing something that's quite different from a different ontology than we're doing what they're mostly doing I think and this is making it far too simple but it's more a textual kind of analysis narrative textual analysis and it does not come from a relational ontology that doesn't mean that one isn't right and one is right it means that there are different approaches and I think that that's very that's important when I edited the handbook of narrative inquiry many years ago it came out in 2007 under the guidance really of people like Elliot Mishler and others we were trying to keep the tent quite open to keep the field open not to say what's in and what's out I think now and as I said in my 2013 book I think it's time where we started to be more specific about our ontology and our epistemology to help people sort the different kinds of narrative research narrative inquiry is one kind of narrative research with a particular ontology and epistemology what Catherine Reisman and many other people who do narrative analysis work from a different ontology and epistemology one is not better one is not worse they're both possible but I don't think we can jam them together and say this is the same our ontology and epistemological assumptions are quite different does that help and now Amanda I'm sorry I realize I went on and on it's okay with that answer the challenge is fun so I have a perspective analysis narrative has different perspectives different points of partida and a pesquisa narrative has different perspectives from ontological and epistemological different from the made by Professor Reisman one is not better than the other não existe não tem como fazer essa comparação mas desde que eu editei o livro Handbook of Narrative Inquiry ele ele é bastante ele abraça muitas ideias mas desde o meu livro de 2013 eu acredito que a gente tem que focar um pouco mais na nossa epistemologia e ontologia que é diferente de outras análises narrativas a pesquisa da professora Reisman ela tem um foco na minha opinião mais de texto, de análise de texto, não parte tanto da perspectiva ontológica e epistemológica da pesquisa narrativa que nós realizamos. Espero que isso tenha ajudado a responder essa pergunta. Você quer seguir, Dr. Dornelis? Dr. Dornelis, você quer um follow-up? Uma réplica? Não. Não. Não, não. Não tem necessidade. Há outra. Professor, há outra pergunta. Tem uma outra pergunta. Eu já pergunto. Vou perguntar agora? Sim? Vamos tentar. Ok. A segunda pergunta é, primeiro em inglês, depois em português. Primeiro em inglês, depois em português. Qual é a posição e contribuição de estudos postcolonial na pesquisa narrativa autobiográfica? e que implicações elas têm? Em português, qual é a contribuição dos estudos postcoloniais na pesquisa narrativa autobiográfica? E que implicações elas produzem? Bem, há um número de diferentes formas que eu posso responder essa pergunta. Adilma pode ter uma outra pergunta também. Um, eu acho que em narrativa enquire, nós precisamos entender que nós estamos nested within, embedded within these larger narratives, the larger cultural, institutional, social, linguística narratives. so, we can't see ourselves as somehow separate islands not nested within. Um, so, I think that our take on the way we understand how we're nested within in these larger narratives is somewhat different than is taken up in post-colonial studies. Now, I'm not an expert in post-colonial studies, and I read some of the literature, I'm interested in it, but I think that trying to understand these larger narratives is something that both post-colonial theorists understand as well as we understand is just that their starting points seem to be within the larger narratives rather than within the person's experience. So, in narrative inquiry, we start with the person's experience and we understand how it has been shaped by these larger narratives. I think that if I look at my reading and I've been paying attention to many of the recent scholars who are I think considered more post-colonial scholars but who have tried to come into a more narrative point of view and to begin with the individual experience and in that way unpack for that individual the way those larger narratives have shaped them rather than starting with the larger narratives and more to them. So, it's a difference in starting point but it really keeps in the way that we undertake narrative inquiry it really keeps the focus on the individual but always the individual nested within these larger narratives. I think I'm not an expert but I believe that the research is part more from the individual experience of people who are included in a narrative maior and some other studies pós-colonial they will treat more from experience large and not individual the part of the part is different in these studies they can part from a more than experience personal which is here we we look to start as investig and where we live as experiences with individuals with people and not a narrative mayor I don't know if I traduzed well me help Dewey no Brasil consider that if he talk about what this author brought and reconsider his writing his writing so the question is important in English how are the studies being conducted how are the studies of Dewey being conducted the question is specifically in Brazil but I think we can speak in Canada also considering that we are now talking about again what this author brought to us and reconsider their works John Dewey se eu puder eu gostaria de retomar um pouquinho as questões anteriores porque elas estão interligadas né a questão da como a professora Jinglandini falou nós temos vários tipos de pesquisas que são denominadas de pesquisa narrativa mas são são pesquisas completamente diferentes em termos ontológicos epistemológicos então na pesquisa narrativa nessa perspectiva com a qual nós trabalhamos nós não fazemos análise das narrativas das pessoas nós não coletamos as narrativas das pessoas e levamos para casa e analisamos com qualquer perspectiva que seja a nossa análise é a análise narrativa é no processo de narração do vivenciar das experiências do narrar das experiências que nós vamos construindo sentido e entendendo as experiências que vivemos em relação a questão das grandes teorias como pós-colonialismo ou outras grandes narrativas é eu concordo completamente com o que diz a professora Klandini nosso nós começamos da experiência nós pesquisadores narrativos nessa perspectiva nós não vamos iniciar uma pesquisa dizendo assim eu quero fazer um estudo sobre pós-colonialismo não vamos começar dessa forma nós vamos começar pensando eu quero entender a experiência de ensinar um aluno surdo na aula de língua inglesa eu quero entender isso então é na singularidade e aí as questões teóricas ela vem como eu tenho dito a reboque do meu interesse da experiência que eu estou investigando e não ao contrário e aí tudo isso tem muito relação com a questão de don't do it que é a noção aqui no Brasil eu não posso dizer dos estudos sobre don't do it no Brasil inteiro que é esse país imenso com vários tipos de pesquisadores narrativos diferentes eu posso dizer do nosso grupo de pesquisa narrativa e educação de professores como nós temos estudado as questões de John Dewey e aí para nós pesquisadores narrativos nessa perspectiva a noção de experiência a noção de singularidade da experiência ela é fundamental para a gente entender o que é fazer pesquisa narrativa não tem como entender o que é fazer pesquisa narrativa se a gente não entender essa noção de experiência na singularidade a noção de continuidade das experiências que vivemos e que são as experiências que nos constituem identitariamente então é nesse sentido que o GPNEP tem trabalhado os estudos de John Dewey além da noção de mão na massa de aprender pela vivência de experiência pelo contágio das experiências desculpe Amanda eu falei demais mas eu ajudo obrigado muito eu aprecio a ajuda eu gostaria de voltar às perguntas porque elas estão conectadas a experiência a experiência é viewada diferente no começo nessas duas perspectivas como na narrativa enquira nós enquiramos sobre a experiência de pessoas de indivíduos e com os estudos coloniais nós às vezes estudamos uma perspectiva eu vejo isso como conectadas em uma forma que eu vejo Dewey em analisar de forma em que Dewey defendeu o estudo da experiência e em escrever essas experiências eu chamo atenção a como devemos inquire sobre a experiência individual em uma forma de entender pessoas vidas e não tentando encontrar um lugar para aplicar uma teoria da perspectiva que nós gostaríamos esses vêm depois de viver a experiência depois de enquirar na experiência das pessoas eu posso falar sobre a pesquisa no Brasil no Brasil eu posso falar sobre que no Jaca Nepe o grupo que somos no Brasil investigamos experiências de indivíduos e tentamos olhar sobre como viver em relação e não uma grande picture que é difícil de entender e não follow antológico e epistemologico conceitos de narrativa inquire Juma ajuda eu acho eu acho que você fez muito bem Amanda em essa perspectiva de narrativa inquire a necessidade a necessidade a necessidade de estudar algumas perspectivas teóricas teóricas ou construímos alguns teóricos teóricos que eu achei interessante é o seguinte eu vou ler primeiro em português e depois eu vou traduzir em português primeiro eu vou ler em português e depois eu vou traduzir em inglês em português em português onde colocar no espaço tridimensional esta experiência que estamos tendo enquanto pesquisadores narrativos que coloca no mesmo tempo doutora Jean Candini doutora Dilma e todos nós nesse chat a pergunta em inglês onde colocar no espaço tridimensional metaforical espaço esta experiência que estamos tendo enquanto pesquisadores narrativos que colocam ao mesmo tempo professor Jean Candini professor Dilma e todos nós no chat onde colocamos no espaço tridimensional em português eu amo essa pergunta posso responder a isso Dilma eu amo essa pergunta mas eu também gostaria de fazer alguns comentários não, você vai Dilma você vai primeiro claro? sim é uma pergunta muito instigadora eu não faço ideia de como o Dil vai responder mas é uma pergunta interessante para a gente pensar se estamos todos nós todas nós nesse momento vivendo uma experiência uma experiência completamente diferente para cada uma para cada um de nós aqui é uma experiência completamente diferente que nós estamos vivendo que está amarrada a uma continuidade de experiências de quem nós somos do que nós já vivemos que desemboca aqui nessa experiência então como é que eu onde é que cabe esse espaço tridimensional bem nós estamos nesse momento vivendo a experiência né eu vou dizer eu não sei se eu tenho condição de te dizer de te responder objetivamente agora onde é que cabe o espaço tridimensional mas eu vou dizer que eu saio daqui dessa experiência e vocês todos podem sair e nós somos mecanismos carregadores de histórias como diz Pandine e Connolly nós vamos já recontar a experiência que vivemos para outras pessoas ou nós ou nós vamos escrever sobre essa experiência vivida hoje aqui e aí sim nós vamos ter condições de olhar para essa experiência pensando na temporalidade dessa experiência que eu entendo que a minha temporalidade em relação a pesquisa narrativa não está só no aqui agora mas a minha caminhada na pesquisa narrativa as investigações que eu já fiz tem uma questão de temporalidade aí que vai ser diferente para cada um de nós e eu posso olhar essa questão do espaço né que espaço foi esse virtual que eu vivi essa experiência ele é virtual ele não é virtual ele é presencial como é que foi essa minha experiência hoje aqui nesse espaço como ela teria sido se ela tivesse sido em outro espaço né a interação eu estou vivendo essa experiência eu estou vivendo um caminho de interação mas eu tenho aqui limitações de interação que a tecnologia me impõe agora tudo isso entraria nessa minha análise narrativa né no meu narrar essa minha experiência no que eu vou escolher narrar isso já atribui sentido da experiência que eu vivo então é assim que eu entendo que o espaço tridimensional poderia estar conectado a essa experiência que nós estamos vivendo aqui agora mas eu diria eu não consigo dar uma resposta objetiva porque eu ainda estou vivendo a experiência então eu vou narrar eu vou escrever essa minha experiência e nesse processo desse vivenciar e narrar eu vou compor sentidos e essa composição de sentidos vai envolver eu olhar esse espaço tridimensional nessa experiência porque essa experiência aqui não acontece sem o tempo sem o lugar e sem a interação ela não acontece desculpa Amanda de novo eu entendo que uma maneira de responder essa pergunta é que nós não podemos usar esse tridimensional espaço agora porque nós ainda estamos vivendo a experiência eu entendo que depois de sair esse espaço nós podemos escrever nossas histórias sobre essa experiência e desde isso nós podemos enquirar into it investigando as formas do tridimensional espaço que são temporais e interação em um lugar e podemos discutir temas such as como experiências lived nesta virtual espécie é virtual é live é não muitas maneiras de investigar esta espécie e nós nunca vemos como uma experiência individual e este momento aqui deve ser apoiado por outros momentos que já vivemos e que tudo pode ser aprendido quando usamos tridimensional narrativa espécie e como eu também disse nós não podemos viver esta experiência sem lugar e temporais é parte da experiência que estamos vivendo agora nós provavelmente não podemos fazer nenhum de isso agora porque estamos ainda vivendo a experiência e estamos vivendo em muito diferentes e considerando nossa singularidade então eu posso imaginar que eu estou vivendo essa experiência e o tridimensional tridimensional space é aqui entre nós então eu posso viver essa experiência e então eu posso contar minha história de viver essa experiência e por contar eu vou entender essa experiência melhor e meu entendimento vai ser interconectado vai ser interoad com a temporidade e a interação e a interação espero que você pode nos ajudar bem é interessante eu amo a pergunta eu acho que que a place tem um diferentes dimensões porque eu acho que a place é onde nós estamos que nós estamos que nós estamos mais acostumados a doing narrativa enquiry person-to-person our bodies are at play e eles estão também estão em relação e eles estão em relação em relação em uma diferente maneira aqui e of course a place que eu estou sentindo aqui é minha place que pode ser muito diferente de qualquer outra pessoa e e e eu acho que a dimensão de lugar é muito interessante porque é bound up com body e embodiment e e issues of embodiment e so eu acho que um de questões que recebido antes foi uma sobre a pandemia e eu acho que estamos fazendo isso agora em parte porque há uma pandemia e estamos tomando um oportunidade porque eu não poderia ser em Brasil e todas as pessoas que estão assistindo não ideia de que estão e não 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 ser em um spot então estamos tomando avanços isso então tem coisas sobre a pandemia But we're all experiencing it quite differently. And because I'm a teacher educator and a teacher, I'm particularly interested in how children and young people are experiencing online, their lives online, because they don't have the experience of being together. I've been to Brazil. I've been with Dilma in Brazil. I've been, Dilma's been with me in Edmonton. So we have a different kind of relationship. But for a child who's going to online schooling, and that's all they know of school, their experience is going to be quite different. For the children who are going to online school, and you can see I'm kind of equating what we're doing here to online schooling. But so the children who are sitting in a coffee shop listening or are struggling to find a Wi-Fi connection that perhaps isn't as strong as mine in my place of privilege. So the experiences are all quite different. And I think we need to take up what people's experiences are. And partly that's because place is so different and the kind of relationship you can experience online. I remember my grandson, who is now in grade six. So when he was in grade five and online for the first time, one of the first things he told me was, Grandma, I can't talk to my friends when I say something everyone hears. And for him, that was very different than in his face-to-face. When I imagine now, he probably had lots of private conversations with his friends sitting around him. I think about my granddaughter, whose only experience when she went online was online. And what a different experience that was. Now, they're both children of great privilege in the world. So what is the experience of children who are online, who are sitting in very different places during the pandemic? So I think those questions of what we need to study now are, this is a huge window opening, because I think experiences have changed in profound ways. And I think they've changed because of place and because of relationships that are mediated by technology. They're not body-to-body, face-to-face, where we can be in closer relation. So I wanted to answer that. And I also wanted to say, sorry, Amanda, I'm going to make you crazy. But I just wanted to say that, you know, when we talk about Dewey as foundational and as our starting point, Dewey has not been the only theoretical influence on narrative inquiry. My friends, colleagues, Vera Kane and Sean Lessard, have, we've just put together a book trying to look more broadly at the theoretical influences on narrative inquiry that I think will never take Dewey out. But it sets Dewey amidst feminist scholars, social theorists, and psychology, theology. So I wanted to answer that. And now, Amanda, I'm sorry, because I've answered three questions all at once. Okay. Dilma, please help me if you're possible. I won't try first. Vou tentar. Okay. Então, por último, a professora Dilma, a professora Candine fala sobre a pergunta de Dewey anterior. Ela, a professora Lessard, a professora Kane, estão trabalhando em um livro que vai discutir outras questões epistemológicas, não somente as de Dewey, que desenvolve em pesquisas de perspectivas feministas, que não é só Dewey. Dewey é muito importante, mas não apenas Dewey. Sobre a questão do espaço tridimensional, a professora, a professora, o livro que a professora Candine escreveu, está escrevendo sobre isso, é com a professora Vera Kane e com o professor Sean Lessard. Sobre o espaço tridimensional, a professora Candine diz que ela ficou muito interessada pela pergunta, eu fiquei muito interessada pela pergunta, e eu penso especialmente na questão do espaço, porque nós estávamos acostumados com o espaço, estarmos uns com os outros, eu e Dilma, eu já fui ao Brasil, já estive com Dilma, Dilma já veio ao Canadá, esteve meio em Edmonton, então nós temos uma relação diferente daqui, as pessoas que estão conosco aqui, eu não sei de condição, mas a relação que nós todos estamos tendo aqui, e conectando isso com a pandemia, a gente consegue, que foi uma das perguntas que nós recebemos anteriormente, é possível que nós pensemos sobre como esse local está dentro da aprendizagem, de como ele é interferente, como ele é importante no processo de aprendizagem. Eu, como pesquisadora e educadora, e pesquisadora de educadores, eu penso sobre a experiência que as crianças estão tendo, nesse momento de pandemia, com as aulas online, pois elas são bastante diferentes de como elas funcionam normalmente, eu penso no meu neto e na minha neta, meu neto que já teve experiências na escola, e agora está no virtual, e tem dificuldades em conectar com as colegas, pois acho que todos vão ouvir o que eles estão dizendo, a minha neta que só teve contato com o ensino virtual, então ela não teve essa outra experiência no pessoal, e como nós somos seres que vivemos em relação, esse fato de nós não estarmos no local, junto com os outros fisicamente, vai poder gerar pesquisas, que gostaria de entender sobre a educação das crianças. Dilma, me ajuda, por favor. Não, eu acho que você fez muito bem, Amanda, né, amor? É isso mesmo, né? Ela falou mais da questão do lugar, né? É isso mesmo. Eu entendo a nossa amiga Aline Donelis, nós já estamos num horário avançado, eu não sei se nós paramos por aqui, se temos mais uma pergunta final, como fazemos? E é claro que eu tenho que dizer que independente dessa apresentação, dessa conversa com vocês, e do compartilhado um pouco das nossas pesquisas e da pesquisa narrativa, não interrompe a continuidade do nosso diálogo de outras formas, né? Acho importante dizer isso, se a gente for encerrar agora, é importante deixar isso posto, mas, Amanda, você que está vendo as perguntas, tem mais alguma final? Ou a gente está lá por aqui? A professora somente avisou que nós tivemos muitas perguntas, agradecendo a professora Dilma, a professora Clandini, a professora Annelis, que diz que nós temos mais de 5 pessoas online, e eles estão muito agradecidos a você, a professora Clandini, a professora Dilma, e nós podemos agora terminar o evento, podemos encerrar o evento. Professora Dilma. Então, eu quero agradecer, então, Amanda, especialmente, pela professora que está em inglês e português. Muito obrigada, Amanda. Dornelis pela parceria e pelo início desse Seminário Internacional de Pesquisa Narrativa. Muito obrigada a todas as pessoas que ficaram até agora conosco, ou que estiveram conosco ao longo dessa vivência aqui hoje, e eu continuo disponível, é lá pelo perfil do GPNEP no Instagram, pelo meu e-mail, eu posso pedir depois para a Lina, e o Dornelis para passar o meu e-mail para todas vocês. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada, Amanda. Obrigada, professora Dornelis. E obrigada, Dilma, por me convidando para essa aventura. Obrigada. 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 Obrigada.